Oi, 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 meus amores! Tudo bom com vocês? Vocês nem sabem da gravidez ainda, porque eu nem lancei o vídeo da gravidez. Hoje é dia 1º de julho e eu já estou preparando as coisas do Chá Revelação. Então, vou mostrar pra vocês que eu cheguei de Vila Velha agora, Vitória, né, a capital, e eu moro no Cachoeira, chefei em Mirim, no interior. Comprei várias coisas. E vou mostrar também o que eu já tenho aqui, porque, se você não me segue aqui... Mais um motivo pra você parar tudo e me seguir lá no Instagram, principalmente, que é arroba Tainá Castro, e se inscrever nesse canal, porque esse canal está movimentadíssimo agora com essas novidades e essa loucura que está acontecendo na minha vida. Então, aqui no canal, eu liberei um vídeo contando pra vocês logo que eu voltei da 25 de março. Contando... Tem uma luz escura aqui, porque eu tô na cozinha, tá, gente? Cheguei e botei tudo aqui. Eu contei pra vocês porque eu fui na 25 de março e comprei várias coisas do tema que eu já quero pro Chá Revelação, que eu vou contar pra vocês em breve, porque era o Chá Bar que eu queria fazer para o meu casamento. Como a gente não tá tendo Chá Bar, não tá tendo casamento, não tá tendo nada pra dar conta da pandemia, e eu engravidei nesse meio tempo todo, a gente mudou o esquema. Vai fazer um Chá Revelação Temático. Vocês não estão entendendo. Vai fazer um Chá Revelação Temático e vou mostrar pra vocês. Então, o que eu posso adiantar pra vocês agora é que o nosso tema do Chá Revelação vai ser um Chá Raiá, a gente pode dizer assim. Aproveitando que estamos na época fria, agora entramos em julho, vamos fazer comidas típicas. Teremos comida típica de festa junina, julino, essas coisas assim. E decoração vai ser toda nessa pegada, não muito pro junina, mas mais pra roça, sabe? Fazenda. Então, vai ser assim. Comprei algumas coisinhas, aproveitando que tá em época de festa junina, então eu encontro mais fácil. Comprei algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês. Agora, eu vou virar a câmera, vou mostrar pra vocês. Mas, gente, não esquece do que eu falei. Para tudo e me segue lá no Instagram, que é arroba tainacasso, porque é lá que eu vou postar as fotos do Chá. É lá que eu posto as coisas em tempo real. É lá que vocês vão acompanhar esse Chá acontecendo. Então, tô esperando vocês aqui e lá que vocês vão poder salvar as fotos, caso vocês queiram de inspiração. O que vocês vão encontrar lá. Vou começar mostrando o que eu comprei agora, essa última vez com a Vitória, e depois eu mostro o que eu comprei na 25, né? Ó, dessa vez, gente, desculpa os barulhos, eu estou sozinha gravando com uma mão e fiz aqui. Então, o que a gente comprou? A gente, eu falo que minha mãe foi comigo, tá? Eu comprei esses copinhos de vaquinha, mas não comprei muito, porque a minha intenção não é servir nesses copos. Isso aqui, talvez, é usar pra enfeite ou pra colocar doce, alguma coisa, em algum momento. Tanto que eu só comprei oito. Achei, inclusive, péssimo ver só oito. Geralmente tem que vir em dez, né, gente? Comprei esses chapéuzinhos que eu já tenho. Vocês vão ver que depois eu vou mostrar as coisas que eu já tenho. E eu já tinha alguns deles, eu não sei quanto, talvez dez. Eu vou até contar. Dessa vez, eu comprei dez, tá? E a minha ideia é que? Colocar essa paçoca aqui dentro. Essa é a ideia. Então, eu comprei dez dessa vez. E aqui temos também um espantalho que a gente vai fazer de centro de mesa. E deve ficar muito legal. Então, eu comprei esse espantalho. Esse espantalho foi... Todas essas coisas eu comprei na loja aqui, lá em Vitória, né? Que tem, Vila Vitória, Vila Velha, chamada Colibri Festas. Não é uma publicidade, poderia ser. Mas, comprei lá. Comprei esse espantalho. Essas coisas a gente só encontra mesmo, gente, em Festa Junina. Porque dificilmente você encontra isso em outras épocas. Porque eu já fui e vou várias vezes nessa loja pra comprar algumas coisas e não tem. Então, eu aproveitei mesmo esse tema, esse mês de Festa Junina, pra isso. Então, qual que é a nossa ideia? Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês com uma mão só. Ó, vou pegar aqui dois cachepozinhos. Caiu no chão, que maravilha. A ideia é a seguinte, ó. Pegar dois cachepozinhos desses. Que eu tô vendo agora que ele tem alturas diferentes. Misericórdia. Meu Deus, mas tudo bem. Tô vendo agora, tá? E colar isso aqui no meio deles. Vou diminuir um pouco esse pau, porque tá muito alto, ó. Vou cortar ele um pouco. Deixar ele mais ou menos dessa altura aqui, assim, ó. E aí, colar pra que fique o acabamento melhor, né? Porque se eu colasse aqui, o pessoal... Como a mesa é redonda, o pessoal que sentasse do lado de cá ia ver esse acabamento. Então, a gente vai colar dois. E aí, em cada caixinha dessa, cada negocinho desse, a gente vai botar... Cadê? A gente vai botar marshmallow. Tá aqui, ó. Marshmallow. Eu comprei marshmallow rosa. E marshmallow azul. Então, eu vou botar de cada lado alguns marshmallows. E esse vai ser o nosso centro de mesa. Entendeu? Depois a gente... Se as pessoas não levarem, ou se levarem também, pra mim, a gente tanto faz. Mas se não levar, dá pra fazer várias coisinhas com esses cachepozinhos. E aí, eu comprei vinte, né? Pensando em dez mesas, duas pra cada. São vinte. Também comprei essa pipoca, como você tá vendo, gente. Tava dez reais esse pacote com várias. Eu achei super legal, barato. Eu nem ia comprar pipoca, nem tava na minha lista. Mas como eu vi o preço, essas mini pipoquinhas doce, eu falei... Ah, quer saber? Vou fazer. Então, a minha mãe... A nossa ideia é a minha mãe fazer uma... Uma embalagem, assim. Depois eu mostro pra vocês todos os detalhes, né? Minha mãe que vai me ajudar a fazer essas coisas. De TNT e tal. E envolver a pipoquinha pra ela ficar bonitinha e embaladinha. Então, aqui temos. Isso que eu já mostrei pra vocês. O... Aqui só tem marshmallow. Tá, beleza. E nessa sacola, além dos marshmallow... Além da paçoca, quer dizer? Eu comprei... Hum... Comprei amendoim. Que eu vou colocar nos tubetes. Tá aqui. Comprei um pacote de um quilo de amendoim. Nossa, como tá ruim mostrar pra vocês como eu mostro. Um pacote de um quilo de amendoim. E comprei essas balinhas finas. De melancia, amora e banana. Porque a pegada é roça. Então, cadê da banana, gente? Acho que eu tenho que tomar cuidado pra não quebrar essas caçotas. A gente vai procurar a banana. Aqui. Como a pegada é roça, a gente quer fazer como se fosse uma plantaçãozinha com essas balinhas. Então, vai ficar muito legal. Essas foram as coisas que eu já comprei. O chá tá previsto pro final desse mês. Eu já comprei pra poder adiantar que eu já estava em Vitória. E trazendo as coisas aos poucos. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu já tinha em casa. Vão lá pro quarto comigo. Que eu vou mostrar pra vocês. Pronto. Vamos lá. Aqui estão as coisas que eu já tinha em casa. Que eu já tinha comprado. Que eu trouxe de São Paulo, gente. Imaginem só. Eu viajei com a minha mala quando eu fui pra São Paulo. Tem todos os detalhes. Os preços das coisas que eu paguei aqui, inclusive, estão nesse vídeo, tá, gente? Eu vou deixar como recomendação aqui no link da descrição. E no final do vídeo também. Esse vídeo de comprinhas da 25 de março. Coisas pro casamento. Tem todos os preços. Tá? Agora eu não vou lembrar pra poder contar pra vocês, obviamente. Mas tá aqui. Então, o que a gente deve usar na decoração que eu já tinha? Era essa vaquinha. Esse baldinho de leite, tá? Em algum lugar a gente vai usar. Eu comprei isso aqui, ó. Mas eu não sei como eu vou usar. Eu comprei vários. Eu, inclusive, vou até contar quanto que eu comprei. Porque eu comprei muitos. Ele é muito bonitinho. É a nossa cara. É um homem, uma mulher e um cavalo. É total a gente e o tema do nosso chá. Então, eu quero tentar usar isso de alguma forma. Mas como ele tem essas duas alcinhas aqui em cima. Seria pra amarrar ele em algum lugar. E eu não faço ideia como. Porque se fosse só de colar, seria mais fácil. Na verdade, eu posso colar, né? Mas ainda vou pensar a maneira que eu vou usar isso. Inclusive, aceito sugestões, tá? Ó, vou abrir pra vocês aqui pra mostrar. Só um minutinho. Tem algumas coisas, como eu disse, que são específicas pro casamento. Então, eu não consigo usar. Tipo isso. Isso aqui é gravata de padrinho. Essas panelinhas, eu não sei se eu consigo usá-la de alguma forma. Mas se eu conseguir, eu já vou usar logo de uma vez. Não vou ficar guardando mais nada, gente. Porque essa pandemia mostrou que a gente não pode guardar e esperar um dia. Porque esse dia pode não chegar. Isso aqui, eu comprei também esses saquinhos de... Como é o nome disso? Tule. Acho que é tule, né? E... Olha o que eu tenho aqui também, gente. Isso aqui é caro. Isso eu vou usar com certeza, né? De cavalinho. Tenho... Olha, eu tenho dois desse aqui. Mas eu já até encomendei mais na internet. Tá? Minha ideia é isso aqui, ó. Então, acho que eu vou usar isso pra alguma coisa. Não sei ainda. Aqui dentro dessa sacola, eu tenho muitas sacolinhas de papel craft que eu posso usar pra lembrancinha, mas eu ainda não sei o que a gente vai fazer. Opa, que vai cair. Tenho. Gente, tem muita coisa. Ó, o chapéuzinho que eu falei com vocês. Só que esse chapéu, eu tô achando que ele é um pouco maior. Ou alguns são maiores. Eu também vou até contar quantos que tem aqui. Falei que eu tinha alguns. Tenho essas... Essa... Tudo isso aqui era pra chá, gente. Então, eu tinha pensado em colocar docinho, enfim. Talvez dê pra usar pra alguma coisa, não sei. Isso aqui é de brigadeiro de colher. Acho que vou usar. Tenho uma ideia no Pinterest muito legal. Depois posso compartilhar com vocês algumas inspirações. Mas tudo isso eu vou compartilhar, provavelmente, nos stories, tá? Quando o evento passar. Então, fiquem lá de olho no meu Instagram, mais uma vez. Tenho isso aqui, que dá pra usar também, porque combina super com festa junina. Agora, meu arrependimento foi de ter comprado só dois disso aqui, gente. Porque é lindo. Posso colocar várias coisinhas aqui dentro e eu só tenho dois. O que mais tem por aqui? Tem mais dessa... Do chapéu. Ah, e tem essas amêndoas confeitadas também, que eu preciso gastar. Inclusive, eu vou gastar ela agora. Porque senão eu vou perder o prazo, né, gente? Por causa do meu... Comprei pro meu chá e daqui a pouco estraga. Então, eu vou usar em algum lugar, na mesa de doces, do chá e velação, pra não perder. Nessa caixa, temos essas palhas, esses pacotes de palha. Aqui tem três, mas eu acho que eu comprei cinco. Não tenho certeza. Eu vou olhar no armário depois, porque tava tudo guardado ali. Tem umas caixinhas também, que talvez eu use, não sei. Mais sacola. E isso aqui, ó. Que eu tô dando graças a Deus que eu comprei nessa cor. Porque eu acho que vai ficar lindo na mesa, com a proposta que eu quero fazer. A minha ideia é colocar amendoim aqui dentro. E aí, enfeitar esse tubete. Mas aí, o enfeite vai ser segredo. Eu comprei dois desses. Então, tem 20 tubetes. E também tem isso aqui. Que eu ia dar de lembrancinha no chá. Ia colocar uns temperinhos. Aí, botar o segredo do amor é tempera. Alguma coisa assim. É de plástico, porque é mais barato do que comprar vidro. E mais leve pro trazer no avião, que era, né, pro trazer de São Paulo. Então, vou pensar se dá pra usar ele de alguma forma. Mas, no mais, é esse aqui. O resto tem dois balões ali, que eu acho que não dá pra usar agora. Então, é isso que eu tenho pro chá. Muita coisinha. Mas, obviamente, eu preciso de uma pessoa pra me ajudar a organizar. E aí, eu vou contar isso pra vocês mais pra frente. Assim que eu tiver as coisas mais encaminhadas. Porque tá tudo muito lento por aqui. Pra vocês terem ideia, como que tudo tá surgindo de última hora. Eu tô decidindo tudo nos 45 do segundo tempo. Ai, eu tô tampando um pouco da câmera. Pra vocês terem ideia, é hoje, dia 1º de julho, como eu falei. E a única coisa que eu fechei, até agora, foram as cadeiras. Onde o povo vai sentar. O aluguel. Tá? Eu não fechei mais nada. Eu não fechei buffet. Eu não fechei decoração. Eu não fechei... Nada. Nada. Tá? Decoração, porque eu tenho algumas coisas. Mas, algumas a gente vai fazer. Mas, eu preciso de uma pessoa pra assessorar. Porque eu preciso de pratos pra servir. Eu não tenho tudo isso. Então, eu vou ter que locar. E é isso. Então, a minha ideia é fazer no dia 24 de julho. Eu não sei se vai rolar nesse dia ainda. Porque, tô vendo que algumas das coisas que eu tô orçando não tem data. Não tem essa data. Então, eu não posso garantir. Mas, pretendo que seja logo. Porque, teoricamente, já vai dar pra ver o sexo do bebê. Dia 17 de julho. 16, 17 de julho já dá pra ver o sexo. Então, eu não quero marcar muito longe disso. Porque é ansiedade, né, gente? Mas, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De acompanhar um pouquinho. Porque, depois vocês vão ver as coisas montadas. Depois vocês vão ver lá no meu Instagram. As ideias e tudo mais que eu tive. O que eu comprei. O que eu fiz. E o que eu mandei fazer. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Aquilo que eu consegui fazer, obviamente. Pra diminuir meus custos. E porque a gente também... Eu não sei vocês. Mas, eu acho super prazeroso. Produzir esses detalhes da festa. Eu gosto. Sempre gostei. Minha mãe também gosta disso. A gente tem um lado pra isso. Assim, uma vertente na nossa... Uma veia, assim, na nossa família. Que a gente gosta de produzir esses detalhes. Enfim, essas coisinhas de decoração. A gente gosta de montar. Minha mãe é super delicada. Super habilidosa pra costurar. Pra tudo, assim. Então, ela... Além de tudo, ela é muito prestativa. Então, ela adora e faz na maior boa vontade. Eu já até pedi ela pra fazer duas coisinhas de decoração. Ela tá já no processo de produção. Depois eu conto e mostro pra vocês. Mas, é isso. Todos esses detalhezinhos. Fica difícil. Como a gente vai trabalhar com foto. Vai ter foto na hora. Fica difícil eu mostrar aqui no vídeo. Então, por isso que eu falo. Você tem que acompanhar aqui e acompanhar lá. Porque daí você consegue ver as duas coisas. Tá bom, meus amores? Não esqueçam de curtir esse vídeo. Deixa o seu comentário aqui pra mim. Até levantei da cama porque eu me empolguei. Deixa o seu comentário por aqui. Se você já participou de algum chá raiá. Se você já viu algum chá revelação temático. Como vai ser esse. Me conta o que você tá achando. Se você gostou dessas coisas. Se você acha que vai ser legal. Se você tá curiosa pra saber o sexo. Ou curiosa pra saber o sexo. Assim como eu. E é isso, gente. Depois a gente se fala mais. Não se esqueça que aqui tem vídeo toda semana. Beijo.